Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 178. Clarice tem uma ideia para conseguir despistar o esquema de segurança de Ítalo e combina com Luana. Marta enfrenta Danilo. Moa e Pathy se preparam para uma ação perigosa. Gustavo revela o conteúdo de seu depoimento e Duarte se emociona. Pathy decide pedir para Alfredo fazer um exame de DNA antes de falar com Moa sobre Sassu. Clarice, vestida como Anitta, vai com Luana ao bar onde haverá o encontro com Armandinho. Dalva tenta convencer Anitta a sair com ela. Luana pega as chaves do apartamento de Jonathan na bolsa de Armandinho e entrega para Clarice. Pathy e Rico percebem uma mudança no comportamento de Moa. Clarice procura por seus documentos na casa de Jonathan. Pathy afirma a Rômulo que não está interessada em fazer a campanha para ele. Moa pressiona Pathy a contar o que ela está escondendo dele. Música Música Tchau, tchau.